As bandas que estouraram na década de 80 agora estão juntas numa turnê. Aposto que você lembra delas, Aline. É lógico. Gente, se preparem para momentos de muita nostalgia na mente, no coração. Memórias virão, eu garanto. Rádio Táxi e Placa Luminosa comemoram quatro décadas de sucessos. E começaram essa parceria, Raquel, aqui em São Paulo. E a nossa Gabriela Bride foi conferir. Duas bandas que marcaram os anos 80 e que acumulam décadas de sucesso. Rádio Táxi E Placa Luminosa Solta o meu cabelo e me chama Tira o meu casaco e me ama, me ama Vamos trazer para vocês, Rádio Táxi Com certeza você já ouviu uma delas em algum momento da vida. Foram repertório de bailes, trilhas de novela. Se sozinhas essas bandas já colecionam hits suficientes para uma celebração, imagina juntas. E é nesse clima de nostalgia e comemoração que a turnê quatro décadas estreia em São Paulo. A gente teve o privilégio de acompanhar a passagem de som da Placa Luminosa e agora conversa com a banda. Muito obrigada pela entrevista. Pessoal, como é que veio essa ideia de fazer uma turnê? Na verdade nós fomos surpreendidos. Uma coisa maravilhosa. As pessoas têm curtido muito uma espécie de revival dos anos 80. E a gente... Na verdade nós estamos aqui também com o privilégio de estarmos participando junto com o Rádio Táxi. E a gente está em época de Rock in Rio. Eu queria voltar um pouquinho no tempo. Vocês abriram o palco na primeira edição do Rock in Rio. Como é que foi aquela experiência para vocês? Magnífico, né? A primeira versão. E a gente, o Placa Luminosa, com o apoio, a banda de apoio do Ney, né? Aquela quantidade de pessoas que a gente não tinha... Não visto, né? E naquele momento ali foi um momento especial para a gente, né? Os jovens escutam pelos pais, pelos tios, né? A influência. Escuta o que está passando aí. Placa Luminosa. Onde é que é a Placa Luminosa? Eu, inclusive... Os pais têm trazido bastante, né? Os filhos para ver. E virar uma referência para eles também, né? E nessa turnê, o que o público pode esperar? Pode esperar as mesmas músicas. A gente vai fazer muita coisa do tempo que a gente... Da década de 80, do tempo que a gente tocava nos bailes. Os dois grupos dividem o palco e também compartilham os sucessos que marcaram uma geração. E a gente teve palhinha também da Rádio Taxi. Pessoal, muito obrigada por receber a gente antes do show. Fábio, começar perguntando qual que é a expectativa para a abertura da torneia. A gente está super feliz, né? Porque é a primeira vez que a gente faz com o Placa, né? E são duas bandas que têm muito a ver desde os anos 80. Então a gente está super ansioso. Li, fundador da banda desde o início. Como é que foi para vocês, então, o início da carreira nos anos 80? Quais foram os desafios naquela época para vocês? Era uma época boa, né? Para o rock, para o pop. Tinha muitas bandas rolando por aí, né? E a gente tocava com a Rita Lee na época. A gente fica emocionado porque... Uma vida toda, sabe? Na música, batalhando. E quando você vê uma coisa que você fez e está tocando e as pessoas estão gostando, né? Estão falando bem, você emociona. Então começou a gente... Estava tocando o Garota Dourada, coisas de casal. E a gente, no carro indo para o lugar, sem a gente saber, tocou o ponho devagar. Tem uma música que a Marta odeia. Que é o ponho. E o que mudou nesses 40 anos, né? Tudo. Primeiro, a felicidade que a gente tem, o amor que tem de fazer. E para a gente poder manter 42 anos, o pessoal todo unido, tem que ter muita vontade. É pior do que casar. Casar é uma mulher só. Agora que tem esse modo de cara. É difícil pra caramba. Sempre dá aquele friozinho na barriga, né? Porque isso aí é bom, até que não vai acabar nunca, porque senão é melhor ficar em casa. Raquel, por informação importante aqui, que eu acho que todo mundo vai se perguntar. E aí, como é que vai ser essa turnê? Por onde vai passar? Essas datas e locais ainda estão sendo definidos pela organização dessa turnê, depois de 40 anos. Então, fica acompanhando aí, porque se eles chegarem na sua cidade, vai ser notícia, com certeza. Começou ontem aqui por São Paulo e com essa música nostálgica nos nossos corações. Desejamos um lindo final de semana pra todo mundo. Raquel, um beijo pra você. Fica bem. Até segunda. Beijo grande. Vamos terminar a semana bem, né, gente? Com música, com saudade. Fica aí um pouquinho pra você. Obrigada pela companhia. Se o juiz tá chegando. Um ótimo fim de semana pra você. Até segunda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.